E a Petrobras anunciou um novo reajuste, desta vez o diesel e a gasolina vão ficar mais caros já a partir de amanhã. O reajuste é de 14,2% para o diesel e de 5,2% para a gasolina. O preço da gasolina ficou 99 dias congelado e agora ela passa a ser vendida nas refinarias a R$ 4,06 o litro. Já o diesel está sem aumento há 39 dias e passa a custar R$ 5,61 o litro nas refinarias.